Olá pessoal, com o querido abençoado desse canal maravilhoso, a paz de Deus com todos. É um prazer imenso ter vocês aí, para ouvir esses hinos maravilhosos, participar dessas obras gloriosas, das delícias vindas do céu. A Irmã Irani de volta aqui no canal mais uma vez, para deixar aqui um vídeo para todos nós. Vou deixar um salmo aqui em ato de gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Mas antes de tudo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal. A Irmã Irani te convida com alegria. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações aí. Para vocês receberem esses vídeos, participar dessas delícias do céu. Eu vim aqui deixar um salmo gravado nesse canal mais uma vez. É o salmo 23. Um salmo que fala de face a face com nossa alma. Nos trazendo do céu alegria, paz e certeza de que o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. E nada me faltará. Tentar me faz em verdes pastos. Guia-me mais também de as águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Um giz da minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Certamente que a vontade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Glória a Jesus. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O pastor conhece as suas ovelhas. E das suas ovelhas ele cuida com carinho. Glória ao Senhor. Não deixará faltar nada aquele que te serve. Aquele que anda na retidão. Glória a Deus. Saiba você aí aonde você está. Que esse pastor maravilhoso. Aleluia. Ele não te deixa. Ele não te desampara. Ele conhece o teu gemido. Ele conhece quando a ovelha está machucada. Glória ao Senhor. Quando a ovelha está triste. Porque ela está desgarrada do rebanho. Glória ao Senhor. E o pastor vem com o seu cajado glorioso. 은em com o seu cajado glorioso. E Ele vai em busca daquela ovelha. Aleluia. Que às vezes está distante. Separada do rebanho. Glória a Jesus. E Ele coloca ela junto com o rebanho. Se a ovelha tá machucada Ele vai lá e coloca O remedinho Pra curar A ferida da ovelha Aleluia Porque o nosso pastor Jesus Cristo Ele sempre tá Cuidando das ovelhas Levando o alimento A água Tranquila Oh Senhor Saiba que na tua prova Aleluia No teu choro Na tua angústia Santo é o Senhor Por mais difícil que seja a tua prova Glória ao Senhor Saiba que os olhos de Deus estão atentos E os seus braços estendidos Ao teu e ao meu favor Porque esse pastor jamais nos deixará sozinhos Jamais nos deixará confundidos Envergonhados E ele não negará bem algum ao seu ungido Ele te consola Ele te levanta da tua prova Ele te alegra e leva pra você a fé A força Pra você caminhar Siga 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 o teu pastor Vai com ele onde ele for Glória ao Senhor Porque esse pastor Nos promete levar ao céu Onde está reservado a morada Que ele nos foi preparar Desde a fundação dos tempos O amor que o pastor tem pelas ovelhas É entranhável É um amor que jamais acaba Glória a Deus Que Deus te abençoe aí Aonde você ouviu esse vídeo Que a virtude Que a virtude e a consolação A paz de Deus Esteja no teu lar Na tua família No teu ser No teu comércio No teu trabalho Onde quer que você pisar Esteja sempre contigo Deus abençoe Ele te abençoe Onde está Que some Amém Amém E Amém